Exposição. Arte na educação. Inauguração da rotatória do ARP. Programa conectados com Tânia Mara. Nas notícias nacionais, menino de 11 anos se destaca no balé e vai estudar na escola Bolshoi. E nas notícias internacionais, educação de Portugal é destaque internacional. Está no ar mais uma edição do noticiário repórter TV Búzios. Com notícias do mundo e para o mundo. Do Brasil e notícias locais. Mostrando a cara e as coisas da nossa gente. Olá, você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaques em Armação dos Búzios. Estivemos no Espaço Zanini para a cobertura da exposição Arte na Educação. Que apresenta os trabalhos dos estudantes da rede pública e privada. Essa foi a vez do Centro Educacional Sônia Pio. Neste momento eu me sinto já muito honrado por esta entrevista. Primeira vez que eu estou tendo a honra de entrevistá-la. A Sônia Pio, mais conhecida como Tia Sônia. Até fiquei com medo de falar assim, vai chamar de Tia Sônia um rapaz desse tamanho. Me conta um pouquinho sobre essa escola. Bem, a escola tem uma... como é que se diz? Um tempo, né? Um tempo de Búzios. O que eu digo com isso? O primeiro foi a primeira escola de Búzios particular. Nós começamos, na realidade, num fundo de quintal, né? Naquela época realmente não tinha, assim, uma estrutura. Então começamos numa salinha no fundo da casa há 33 anos atrás. E aí começamos dando aulinha particular, aquela coisa toda. E de repente me vi com muitos alunos em volta, não tendo realmente uma escola particular dentro de Búzios. E a gente foi, né? Levando. E hoje, né? A gente já está há 33 anos em Búzios. É uma escola, assim, super pequena, porque espaço físico não temos. Mas é uma escola que, graças a Deus, é reconhecida dentro de Búzios. Porque já vieram outras tão boas também quanto a nossa. Tem escolas aí que já estão há mais de 10 anos no mercado dentro de Búzios. Mas nós também temos a nossa história aqui dentro da comunidade, né? Muito bacana. Depois desses 33 anos. É uma história que se faz. Como se sente hoje? Olha, totalmente realizada. Porque é cada período, cada partezinha, cada dia que a gente faz algo com a criança é novo pra gente, né? Apesar de 33 anos, mas pra gente é novo, é totalmente novo. E é assim, uma experiência, além de experiência nova, é gratificante, é uma emoção sempre, né? A gente tem sempre aquela emoção. Mas já passamos 33 anos por isso, né? Fazendo esse tipo de coisa. Mas, realmente, a emoção é diferente. Cada etapa é diferente a emoção. Estamos com uma pessoa que, pra mim, é um grande amigo pessoal, também profissional. Ele que é o coordenador da escola. Vai nos falar, Gabriel, como que é pra escola estar participando desse projeto? Olha, desde o começo do ano nós criamos esse projeto. E a gente já tá nesse projeto de leitura, assim, desde, tem 20 anos, né? Hoje, por exemplo, nessa exposição, nós temos uma sessão onde tem livros, produções de alunos de 20 anos atrás, desde 98. E, assim... Perdão de você trabalhar nessa exposição. Nessa exposição, isso. Então, assim, pra gente é algo surreal, né? Incentivar a leitura. Eu, como coordenador, né? Incentivando a leitura. Nós, como educadores, né? Nós que trabalhamos com educação. O incentivo à leitura, nos dias de hoje, né? Nós precisamos muito incentivar a leitura. Incentivar o aluno a estar trabalhando, lendo e fazendo coisas novas. Aguçar a criatividade, né? Porque as crianças de hoje, elas serão o futuro de amanhã, né? Eles que serão os políticos de amanhã. Eles que serão os professores de amanhã. Eles que serão as pessoas, né? Os profissionais de amanhã. E, por isso, é muito gratificante a gente estar participando disso tudo, dessa exposição, deles serem os artistas. É muito gratificante. Gabriel, eu fiz questão de, em todas as entrevistas que nós fizemos aqui, de parabenizar os entrevistados que são colaboradores da escola. Gostaria de você, como coordenador, deixar-se alguma mensagem pro seu corpo docente. Olha... Pode olhar pra câmera, de olhar pra câmera. Gente, é... Eu me emociono em falar disso, né? Eu quero agradecer primeiro a minha coordenadora que participa o ano inteiro comigo, é a Mariana. Ela, infelizmente, ficou doente, não pôde vir. Eu quero agradecer a Mariana. Eu quero agradecer a todos vocês, que nós... Eu sou um dos maiores incentivadores de vocês. Por onde eu passo, eu falo que a minha equipe é a melhor equipe do mundo. E realmente é a melhor equipe do mundo. Vocês são a luz dessas crianças. Vocês são a luz desse mundo. Porque vocês estão treinando os profissionais, como eu disse. Vocês estão treinando os profissionais de amanhã. Vocês estão criando... Vocês criam capacidade. Vocês criam belíssimas mentes. E parabéns por isso. Parabéns o ano inteiro por isso. E muito obrigado. Eu me sinto muito honrado de ter todos vocês ao meu lado. Desde o começo do ano. Ano que vem. Daqui a dois anos. Daqui a cinco anos. Essa equipe só tem a... Só tem a agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Inauguração da rotatória do novo bairro de armação dos Búzios, Arete. Música Repórter TV Búzios veio acompanhar a inauguração da rotatória aqui no bairro da Marina. Essa rotatória que vai facilitar o trânsito da entrada de armação dos Búzios e alguns bairros aqui próximos. Eu sou o Tio Léo e esse é o Repórter TV Búzios, canal 10, cada vez melhor. Música 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 Vamos assistir um trecho do programa Conectados com Tânia Amara Que foi ao ar essa semana. Música 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 Conectados com Tânia Amara Aqui marcando presença gente Eu estou muito feliz porque Comemorando agora um ano de programa E novamente com essas duas pessoas maravilhosas Que nós iniciamos lá atrás Roberta, minha amiga e Fernanda Gente, assim, um prazer enorme Eu estou muito emocionada A gente está aqui comemorando um ano de programa Juntas, né, juntas Parceria que deu certo, gente E eu aprendendo coisas maravilhosas no decorrer desse tempo todo, né? Fala, Betta Pena que TV não tem cheiro, né? Porque a gente já passou aqui por vários temperos Vários tipos de culinária, vários pratos diferentes E sempre aquele cheiro muito agradável Cheiro agradável, a gente aprendendo a cozinhar E durante esse tempo todo, né? A gente teve aí muitas mudanças, não é isso? Fernanda, o que mudou? Conta aí um pouquinho pra gente, além do nome Bem, iniciamos com a mudança e pimenta E quando completamos um ano Decidimos mudar Deixar a logo um pouquinho mais madura Né? Nós amadurecemos juntos Me conta, você testou alguma das receitas em casa? Gente, várias Eu não estou falando que eu quase Virei uma chef de cozinha Por conta de vocês duas Eu estou com uns papéis qualquer hora, né? Não Seria legal você fazer uma pra gente Não, olha o desafio É um grande desafio isso Mas a gente pode tentar Cozinhando com a Tânia Mara Gente Olha isso, diretor O diretor está lá atrás assim, ó E aí eu deixo vocês assim Tânia, a gente quer experimentar isso E me dá a dica E aí eu vou arrasar Aí você se desafiou, tá vendo? A gente vai passar um negocinho mais fácil Mas vamos pensar Ovo mexido, gente E ó, tá mesmo, viu? Né, gente? Pensa Mas continua Fala aí um pouquinho mais Dessa evolução pra gente Bem, a nossa mudança Marcou, né? Justamente Um ano Resolvemos mudar a logo Deixar a logo um pouquinho mais Clean Focando mais no Petit Comité Mesmo Tirando um pouquinho O foco do doce Nós não somos muito do doce, né, Beto? Nós temos pessoas maravilhosas Que fazem pra gente E com isso Puxei a Fernanda aqui E com isso Houve também uma sofisticação Sim Nós sofisticamos a nossa logo É, o nosso serviço A proposta de cardápio, né? Estamos com um serviço Muito mais É, delicado Com mais apresentações Mais sofisticadas Acho que o nome também, né? Ele A gente busca mudar Pra atender ao nosso novo trabalho A nossa nova proposta Então hoje o nome está Pimentas Buffet Pimentas Buffet Arrasaram Como sempre E vocês trouxeram hoje pra gente Uma receita também Pelo que eu tô vendo aqui Maravilhosa É, escolhemos uma receita Que combine com esse espaço Lindo, né? Voltando um pouquinho lá atrás Nós comemoramos um ano Mudamos a logo E fizemos a inauguração desse espaço Que vocês estão vendo aqui Que é um espaço tânger Que fica dentro de Pedra Laguna Em Búzios, né? Na Praia da Ferradura E é um espaço maravilhoso Que remete ao Oriente Né? Então nós resolvemos fazer Um cuscuz marroquino Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos com a notícia Da região dos olhos Por ano São diagnosticados 69 mil novos casos De câncer de próstata Descoberta precocemente A doença tem 90% De chance de cura Ajude a mudar Essa estatística Compartilha a informação De que cuidar da saúde Também é coisa de homem Voltamos com as notícias Da região dos lagos As aulas da escola Rosane de Oliveira Batista Localizada na região serrana De Casimiro de Abreu Foram suspensas Nesta quinta-feira Por conta da chuva forte A medida Foi tomada pela prefeitura Por medida de segurança De acordo com o município A estrada bicuda No distrito de Rio Dourado Está interditada Devido a queda De uma barreira Durante esta madrugada Ainda em Casimiro de Abreu Acontece o segundo Fórum de Saúde Mental Que será realizado Nesta quinta-feira A partir das 8 horas e 30 minutos O encontro vai ser No auditório Do Centro Educacional Batista De acordo com a prefeitura O fórum começa Com credenciamentos participantes Que se inscreveram Pela internet E segue até as 15 horas Com intervalo para almoço O encontro De acordo com a organização Vai reunir profissionais Renomados Na área de saúde mental As mulheres de Macaé Podem fazer mamografias E ultrassonografias Até esta quinta-feira Na Praça Washington Luiz No centro da cidade O mamógrafo móvel Do governo do Rio de Janeiro Está realizando o exame Das 8 da manhã Às 17 horas da tarde Nesta quarta e quinta-feira De acordo com a prefeitura Serão realizados 120 mamografias E 60 ultrassonografias Ao todo Para serem atendidas As pacientes precisam Apresentar um encaminhamento médico E autorização de controle Avaliação e auditoria Depois de Macaé O mamógrafo vai seguir Para Santa Maria Magdalena Na região serrana No Rio Nesta sexta-feira A prefeitura de Cabo Frio Está convocando Os 469 concursados Na quarta chamada Do concurso público De 2009 Para entregar Seus documentos A partir desta terça-feira Os documentos Devem ser entregues Na escola municipal Professor Edilson Duarte Que fica na rua Professor Amélia Ferreira No Jardim Caissara A próxima etapa Será a realização Dos exames Admissionais Entre os dias 3 e 7 de dezembro Para os candidatos Que tiverem a documentação aceita Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias nacionais Pai Você conhece O melhor amigo Do seu filho? Sim Ou não? Conhece o ídolo Da vida dele? Sim Ou não? Sabe o que deixa Seu filho sem graça? E o que deixa Ele orgulhoso Será que ele é querido Na escola? Será que seu filho É feliz? Sim Ou não? Se você respondeu Não Para a maioria Dessas perguntas Cuidado Um traficante Pode ter respondido Sim A diferença aqui Entre um sim Ou não É a vida Do seu filho Pais Quanto mais Vocês se interessam Pelos seus filhos Menos eles vão Se interessar Pelas drogas Conversem sobre isso Com sua família Amigos E comunidade Unindo forças A gente vence Estamos de volta Com as notícias Nacionais Ambientalistas Brasileiros Soltaram 18 pinguins De magalhães Na praia Do Moçambique Em Florianópolis Nesta quarta-feira Os animais Haviam sido resgatados Em diferentes praias Do estado Estavam em reabilitação Essa foi a terceira Soltura realizada Na temporada Que totaliza 56 aves Devolvidas À natureza Os pinguins Estavam sob os cuidados Da associação R3 Animal Por meio do projeto De monitoramento De praias Da Bacia de Santos No centro de pesquisa E reabilitação De animais marinhos Como explicar A fidelidade canina Um cachorrinho adotado Ficou esperando Pela sua tutora Durante 7 horas Neste domingo Na porta da faculdade Onde ela fazia A primeira prova do ENEM Exame nacional Do ensino médio O vira-lata Rex Aguardou por Mariana Barros de Assis De 22 anos Em Cucaal, Rondônia Na maior parte do tempo Ele olhava Para a porta central Na esperança De que a dona voltaria Por conta do tempo De espera O cãozinho Chegou a cochilar Mas não deixou o local Até que Mariana saísse O brasileiro Arthur Zanetti Deu a volta por cima Conquistou a medalha de prata E subiu novamente Ao pódio mundial Dessa vez Em Dora Abre aças Fazia muito tempo Que eu não ia Ao pódio mundial Voltar ao pódio Foi o grande passo Que dei Fecha aças Diz Anete O menino de 11 anos Do Distrito Federal Foi selecionado Para estudar Uma das academias de balé Mais prestigiadas do mundo A Escola do Teatro Bolshoi Em Joinville O Ender Santos da Silva 11 anos Estudante da escola Classe 15 do Gama Foi escolhido Para fazer parte Da academia russa Nascida em uma família humilde E órfão de pai O garoto Que se inspira Na bailarina Ana Botafogo Vê na dança Uma oportunidade Para dar Uma vida melhor Para a mãe Abre aspas Meu maior sonho É ser professor Abrir minha escola E ensinar outras pessoas Também quero sair do Brasil Dançar em outros lugares Fecha aspas Afirma o menino Que pretende ainda Ajudar a escola Que lhe concedeu a bolsa E presenteia a mãe Com uma casa Vamos para o intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Interacionais A gente sobreviveu A tudo isso Agora que o mundo mudou Será que a gente aprendeu? Normas e equipamentos De segurança já existem Mas precisam de todos nós Para funcionar Faça a sua parte Sistema Fieng Por uma indústria mais segura Estamos de volta Com as notícias Internacionais Que foram destaques Essa semana A lenda do futebol David Beckman Surpreendeu uma garotinha De 11 anos Vencedora do Pride of Britain Orgulho britânico No hospital Greater Watmont Street Na Grã-Bretanha Ela Cheve Teve vários problemas De saúde Mas isso não a impediu De ajudar os outros Ela passou as férias De verão Fazendo 250 cartões Com as mãos Com os dizeres Fique bom em breve Para crianças no hospital Portugal tem atraído Cada vez mais estudantes brasileiros Para universidades renomadas O motivo é simples Universidades tradicionais E reconhecidas de lá Que selecionam Pela nota do Enem O Exame Nacional de Ensino Médio Exigem pontuação mais baixa Que muitas universidades brasileiras Além da prova As instituições lusófonas Também avaliam o histórico Escolar dos candidatos O Enem passou a ser Utilizado como seleção Pela instituição As instituições portuguesas Em 2014 E 1200 brasileiros Já foram aprovados Para estudar No país europeu Neste ano São 35 universidades Que adotam O Exame Fred Mercury Deve estar feliz Onde quer que esteja Com tantas homenagens Não só pela Cinebiografia Que conta sua vida Nos cinemas Como por um vídeo De uma garotinha Que canta Boêmia Repsoid No carro com a mãe A pequena fã do Queen Cessy Holly Lee Tem apenas 3 anos de idade Mora na Escócia Mas ela já conhece Todas as palavras Da balada épica E simplesmente Não consegue parar de cantar Boêmia Repsoid Boêmia Repsoid Boêmia Repsoid Não, 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 não. Não, 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 não. Mamma Mia, mamma, yeah, let me go. Yell in the poor sight for me. For me, for me. Da, 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 da. Think you could stop me and not me to die. Oh, baby. Can't do less to me, baby. Just go get out. Just go get out of here. E essa foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas. E agradecemos a sua audiência. Lembrando que podemos voltar a qualquer momento com o plantão repórter TV Buzes. Deixe seus comentários e sugestões. Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver. Fala com a gente através do nosso WhatsApp. 22 999 653258. Pega o papel e a caneta e anota. 22 999 653258. Seja um apoiador, um parceiro nosso. Entre em contato com a gente e anuncie aqui no Repórter TV Buzes. Assistam estas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador, todos os dispositivos móveis. Eu sou o Lúcio Adriano. E eu sou o Jota Marques. TV Buzes, cada 10, só com pauta positiva e cada vez melhor. Tentando com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri